Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós temos uma palavra abençoadora para a sua vida. E essa palavra está em Salmos no capítulo 35 e no versículo 18. Acompanhe essa leitura com muita atenção. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão e nem pisque os olhos àqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e dizem, Haha, os nossos olhos o viram, tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixe que se alegram de mim. Não diga em seus corações, Ei, Jesus, alma nossa, não diga, nós o havemos devorado. Envergonha-se e confunde-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandeçam contra mim. O salmista Davi, ele faz uma oração a Deus, uma oração muito íntima. Ele faz uma oração a Deus, que para muitos crentes, ou para muitas pessoas religiosas, em qualquer crédulo religioso, seria uma oração que ser humano nenhum tem o direito de fazer com Deus. Tem pessoas que acham que Deus, por morar no céu, nós nunca nem podemos olhar para cima. Tem pessoas que acham que porque Deus é o Criador do céu e da terra, que Deus é o Criador de todas as coisas, que nós temos que andar de cabisbaixo o tempo todo, como porco. Tem pessoas que têm o espírito de porco, porco é o único animal no mundo que não levanta a cabeça. Ele nunca levanta a cabeça, ele só olha para o chão, constantemente. Tem pessoas que têm esse espírito, essa vocação de porco. Nunca olha para Deus, nunca consegue olhar nos olhos de Deus, olhar e conversar com Deus como tem que ser. O salmista estava aflito, estava perturbado, as pessoas querendo somente ver o seu mal, as pessoas querendo ver a destruição. Ele disse, as pessoas se reúnem de par a par e maquinam o mal contra mim, e falam mal de mim, e caluniam-me. As pessoas não comentam o bem de mim, elas me perseguem, elas querem ver o meu mal, elas querem me ver pelas costas. E é isso que está acontecendo com você também, meu irmão. Você reclama que as pessoas querem te ver pelas costas, você reclama que as pessoas querem ver a sua derrota, que as pessoas querem ver o teu fracasso. Você reclama de todas essas coisas e até chega a ser verdade. De repente as pessoas estão mesmo querendo ver tudo isso de você. E você não consegue buscar a solução de ninguém. E aí existe um Deus no céu, que quando você vai falar com Ele, você chega até o altar e diz, Senhor, eu sou um coitado. Oh, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Oh, Senhor, eu preciso de Ti. E faz até uma vozinha aguda. E faz uma vozinha de tristeza. É assim que você está. É ou não é? É assim que você chega no altar. De repente na rua você tem uma voz forte. Você tem uma voz firme. De repente com o vizinho, com o filho dentro de casa, você tem uma voz autoritária. Mas quando você chega diante do altar de Deus, você finge ser um coitadinho. Aí você chega espremendo a voz. Misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou aqui para te buscar. O meu vizinho me xingou. Oh, oh, lá na empresa todos é contra mim. Eu preciso do Senhor. E você faz essa voz de tristeza para que Deus tenha compaixão de você. O salmista Davi, ele fez diferente. Quando ele se viu cercado pelos inimigos. Quando ele se viu cercado pelas pessoas que queriam ver o seu mal. Ele orou a Deus. Olha o que ele disse para Deus. Desperta e acorda para o meu julgamento. Para a minha causa, Deus meu, Senhor meu. Será que Deus dorme? A pergunta que fica. Será que Deus dorme? Porque Davi mandou Deus acordar. Desperta. Acorda, Deus. Para o meu julgamento. Porque as pessoas estão acabando com o meu nome. As pessoas estão acabando comigo. Desperta, Deus, para o meu julgamento. Meu amigo, é isto que Deus quer ver em você. Deus está cansado de ouvir os seus choramingos. Deus está cansado de ouvir essa vozinha aguda que você faz quando você vai na igreja. Deus está cansado de ouvir essa voz exprimida que você faz quando você vai orar. Dentro de casa, você tem uma voz de leão. Na empresa, você tem uma voz de leão. Na rua, você tem uma voz grossa. Para falar o time de futebol, a sua voz é perfeita. A sua voz é grossa. A sua voz é bem audível. Mas, para falar com Deus, é um... Eu preciso de ti. É um choramingo. Meu amigo, muda essa oração. Chega no altar de Deus como você fala do seu time de futebol. Chega no altar de Deus da maneira que você conversa com a tua esposa dentro de casa. Porque quem vai morrer espiritualmente ou quem está morrendo psicologicamente é você. E se você não chegar em Deus da forma com que o seu sentimento quer que chegue, você vai à falência. Você precisa chegar em Deus da forma como homem ou como uma mulher de verdade. Do jeito que você é com os amigos, fala com Deus, meu amigo. É esta atitude que Deus quer ver em você. Ele está cansado do seu teatro. Ele está cansado de, dentro de casa, ver você um valentão. Com os amigos, você é corajoso. Você faz e acontece. Mas, quando você chega diante de Deus, você é uma criancinha. Você faz um teatro de automiseração. Você é o coitadinho da história. Você é o coitadinho do mundo. E é por isso que você não recebe a ajuda de Deus. Porque ele não está conseguindo discernir quem é você de verdade. Embora ele consiga. Mas você precisa chegar e sentar e conversar. O salmista, ele fez isso. Desperta. Acorda, Deus. Acorda, Deus. Para o meu julgamento. Eu te pergunto, Deus dorme? É óbvio que não. Mas, por que é que o salmista, ele teve que falar essa palavra? Por quê? Para quê? É isto, crente, que você tem que fazer. Você tem que entender que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas, ele é um ouvinte também. Ele é o ouvinte. E todo ouvinte, ele quer te ouvir na posição que ele está para te ouvir. Ele quer te ouvir. Mas, ele quer ouvir você da forma que você é no real. E não na fantasia da oração. Aquela miseração que você chega. Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai te vitoriar. Deus, ele quer uma posição, uma atitude sua. O anjo, quando apareceu para Gideão, o anjo disse, Gideão, tu és um homem valente. Tu és corajoso, Gideão. Aí, Gideão, ele fala, mas como é que eu sou valente? E eu estou escondido dentro de uma caverna, anjo. Eu estou escondido malhando trigo. E como é que tu me chama de valente, anjo? Como é que um homem valente está escondido dentro de uma caverna malhando trigo? E o que são feitos das promessas? O que são feitos das histórias a qual eu cresci, ouvindo os meus pais contando para mim que Deus é um Deus poderoso? O que são feitos dessas histórias? E o que é feito deste Deus, anjo? Aí, Deus, ele diz, é você que nós queremos, camarada. Porque você tem coragem de conversar com o anjo de igual para igual. Você tem coragem de falar com Deus de igual para igual, de homem para com Deus, sem temer, sem olhar para a grandeza que ele tem. E aí, quem foi Gideão, meu irmão? É preciso te contar a história de Gideão neste vídeo, para você entender que você é uma pessoa que pode ser vitorioso. que só falta uma atitude sua, que só falta você mudar a sua oração, que só falta você mudar a forma de falar com Deus. Aí, Deus, ele vai te vitoriar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí, Deus, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.